O que é o Júnior Silveira, eu sou professora de inglês online, tô aqui arrumando as calças, né, porque eu tava no banheiro, whatever. Hoje eu vou falar pra você, o que eu vou falar? Aqui, ó, três hábitos estranhos no Brasil para um americano. Mas antes de eu falar o primeiro hábito, eu peço encarecidamente o seu like nesse vídeo pra ficar feliz. Se você estiver assistindo no YouTube, dá uma dedada no Belzinho, dá uma dedada no Belzinho pra você ser avisado dos próximos vídeos. Se você está no Instagram, me siga aqui e deixa o seu like também, o seu coração. Se você está no Facebook, curta a página e siga as minhas dicas pra você ganhar mais conhecimento em inglês. Vamos lá então para o primeiro hábito estranho no Brasil para um americano. Isso de acordo com o meu amigo Brian, a minha amiga Stephanie e também a minha amiga Rachel. Os três são americanos dos Estados Unidos e que falam inglês. Olha que coisa! Hum, é mesmo! E eles me ajudaram a escolher esses hábitos, tá? Claro que tem outros, mas, obviamente, estamos numa cultura diferente, né? A cultura brasileira é um pouco diferente da americana, assim como é da chinesa, da britânica, enfim. É interessante você saber. O primeiro deles é o seguinte, dar um beijo cumprimentando. É isso mesmo. Aqui em São Paulo, a gente dá um beijinho, né? Oi, tudo bem? Vamos dar um beijinho. Eu acho que no Rio são dois beijos, dois ou três? Ou é na Bahia? Não sei. Coloca aqui embaixo, quantos beijos você dá quando cumprimenta alguém aí na sua cidade, no seu estado? Já aconteceu comigo diversas vezes, quando eu trabalhei lá nos Estados Unidos, de chegar para uma mulher, né? E cumprimentá-la com um beijo. Isso é meio que automático da gente, né? Do brasileiro. E aí a moça, tipo, opa, primeira vez, né? Aí eu, nossa, desculpa, não quis ofender você, invadir o seu espaço. Aqui no meu país a gente cumprimenta com um beijo. Por um momento eu me esqueci, né? Que eu não estou no Brasil. Aí a moça, oh, não, it's okay, don't worry, it's fine. E depois lá de uma semana, duas semanas, a moça acabava entrando na brincadeira, né? E falava, ah, você é do Brasil, então, me cumprimenta um beijo, um abraço. Mas assim, primeira vez que você está cumprimentando um americano, uma americana, dê a mão, né? Assim, ó. Mantenha o espaço, como se a outra pessoa estivesse aqui, né? Nessa altura aqui do quadro, né? Aperta a mão. Tudo bem? Hi, hello, how are you? How are you doing? My name is Junior, nice to meet you, nice to meet you too. Depois, quando você ganha intimidade e tudo mais, aí sim, você pode dar um beijinho, um abraço, mas o primeiro encontro, distância, ok? Um abraço, talvez, mas beijinho é meio, né? Coisa de brasileira isso aí. O segundo hábito estranho para um americano aqui no Brasil é morar com os pais depois de adulto. Eu sempre sustentei a minha família e vou continuar sustentando. E quanto ao Tuco, não se preocupe com o Tuco, pode deixar que eu mesmo tenha uma conversa com o Tuco, não se preocupe com o Tuco, não se preocupe com o Tuco. É isso aí. Aqui no Brasil é muito comum você ver aí pessoas de, sei lá, 25, 30, 35, 40 anos até morando ainda com os pais ou então fazendo aquele puxadinho lá no fundo de casa, tal, puxadinho clássico. Para um americano isso é meio, não é, sei lá, é diferente, né? Porque quando você está lá com 15, 16 anos, os pais já estão lá na sua cola. E aí, o que você vai fazer da sua vida? Vai estudar onde? Vai querer trabalhar no quê? Então eles têm a ideia de que criam os filhos para o mundo, né? E não para eles mesmos. Então eles não veem a hora do filho criar asas ali e voar. Por isso que a gente vê em vários filmes americanos os estudantes sendo aprovados em escolas, né, de repente numa outra cidade, num outro estado e aí vão morar, né, em repúblicas com outras, com outros estudantes, né, pessoas que nunca viram antes e é assim, eles vão lá sozinhos estudar, desbravar e serem felizes e crescerem na vida. Aqui no Brasil nós queremos que os nossos filhos estudem em faculdades ou universidades próximas das nossas casas, né? Um caso ou outro, acho que está mais comum hoje, né? Os filhos estudarem em outros estados, outras cidades, mas se possível a gente quer que os filhos estudem perto, né? Então está aí uma curiosidade interessante entre o Brasil e os Estados Unidos. E o terceiro hábito estranho de um brasileiro para o americano é o que aconteceu no começo do vídeo, jogar o papel higiênico usado num cesto de lixo. Ah, que nojo! Porque em muitos estabelecimentos locais lá nos Estados Unidos não possuem cestos de lixo dentro dos banheiros, porque eles jogam o papel usado, né, usado ali e tudo mais, dentro do vaso e aí dá a descarga e o papel vai embora junto com as coisas, né, que foram feitas e tal. Aqui no Brasil a gente dá a descarga, nem sempre, né, porque eu já fui em cada banheiro, que pelo amor, e joga o papel no cesto. Nem sempre, porque também já vi vários banheiros aí que os caras erram a mira, meu! Então é meio estranho, né? Até meio nojento para o americano estar ali, ó, e aí vem um negócio sujo do lado, né? Ou então você senta, olha, para o lado está lá, aquela pilha, né, de papel higiênico tudo com as freadas lá. Infelizmente o nosso sistema de encanamento não é tão bom e eficiente quanto o dos Estados Unidos, então é por isso que lá eles conseguem jogar o papel dentro da privada e descer com as coisas. Aqui no Brasil, se a gente faz isso, a privada entope, né? Aí tem que chamar os encanadores e tudo mais para tirar, desentupir, sei aquelas coisas lá, whatever. Aliás, privada em inglês é toilet, toilet, descarga é flush, flush também é um verbo, né, tipo, dar descarga, descargar, será que está certo? Enfim, quando você vai dar descarga é flush também e papel higiênico é toilet paper, toilet paper. Não me vem com higienic paper não, tá? Não é higienic paper, é toilet paper, ok? Agora vem cá, diz aqui para mim, quais desses hábitos você achou mais curioso? Coloca aqui embaixo nos comentários que eu quero saber se esse vídeo foi legal para você, se você quer mais vídeos desse tipo aqui no canal e eu peço que você compartilhe essa curiosidade nos seus grupos de WhatsApp aí na sua família, dos seus amigos, compartilha lá para que a gente espalhe mais conhecimento sobre cultura, né, principalmente entre Brasil e Estados Unidos para mais pessoas e é obviamente também porque aí mais pessoas acabam conhecendo o meu trabalho e me mantendo aí no YouTube, dando dicas de inglês, ajudando vocês, ok? So, that's it for today, thank you so much guys for watching e lembrem-se todos vocês, lembrem-se, see you around, bye!